O primeiro poço, recontado por Bookbox. Era uma vez um pequeno reino situado em volta de um lago. Houve um verão bem quente, quando não choveu, e o lago secou. As pessoas ficaram ansiosas e foram ver o rei. Há muito tempo que não chove, nossos campos estão áridos, disseram os fazendeiros. Não há peixes para pescar? Como podemos trabalhar? Perguntaram os pescadores. Salve-nos deste desastre, bom rei, insistiram as mulheres. E as crianças choravam de sede. O rei enviou seus quatro generais para procurar água em todas as direções. O primeiro general foi rumo ao leste, na direção do nascer do sol. O segundo foi para o sul, para a poeira e o calor. O terceiro, para o oeste, onde o sol se põe. E o quarto, seguiu a estrela do norte. Eles procuraram de dia e de noite, de noite e de dia, acima e abaixo. Eles procuraram em todos os lugares, mas em vão. Três dos generais retornaram, de mãos vazias. Mas o general, que havia ido em direção ao norte, determinado a não falhar a seu rei, finalmente chegou a uma aldeia, numa montanha bem fria. Enquanto ele sentava ao pé da montanha, uma mulher idosa sentou-se ao seu lado. O general apontou para o horizonte e disse, Eu venho de um reino muito bonito, onde não tem chovido por um ano inteiro. A senhora poderia me ajudar a encontrar água? A mulher disse ao general, para segui-la montanha acima e para dentro de uma caverna. Nós também não temos água no nosso país, ela disse. Então, mostrando os pingentes de gelo na caverna, ela continuou. Chamamos isto de gelo. Leve um pouco dele e o seu reino nunca mais sofrerá de sede. O general partiu um grande pedaço. Colocou-o em sua carroça e apressou-se de volta à casa. Quando, enfim, ele chegou à corte, o enorme pedaço de gelo havia derretido e sobrou só um pedacinho. Ninguém na corte havia visto gelo antes. Por isto, todos se maravilharam ao ver o cubinho de gelo. Isto deve ser uma semente de água, disse um dos ministros, de repente. O rei mandou a semente de água ser plantada imediatamente. Enquanto um buraco foi cavado, o gelo derreteu sob o sol. Os fazendeiros rapidamente colocaram a semente no buraco, mas, antes de poderem cobrí-lo, ele havia desaparecido. Os fazendeiros ficaram confusos e preocupados. Eles cavaram a terra mais e mais fundo, trabalhando noite afora, procurando a misteriosa semente. Quando amanheceu, o rei encontrou os fazendeiros adormecidos em volta do buraco. Curioso, ele deu uma olhada e exclamou maravilhado. E assim, o primeiro poço foi criado. Curioso, ele deu uma olhada e exclamou maravilhoso.